Devido às fortes chuvas registradas no último fim de semana, o vertimento da barragem oeste em Itaió ocorreu no final da noite desta segunda-feira, dia 30, quando o nível do reservatório atingiu a cota dos 23 metros e 30 centímetros. Esse nível da barragem interditou o trânsito no trecho da SC 350 entre Itaió e Rio do Campo devido à lâmina de água na pista. É importante destacar que ainda há risco alto para inundações graduais em toda a região do Vale do Itajaí. A Defesa Civil informa que está acompanhando de forma constante a situação. Essa é a segunda vez que a barragem transborda em menos de um mês. É a terceira vez que o fato acontece depois da sobrelevação em dois metros. A primeira foi em outubro de 2022. Jefferson Kines para RWTV, o Alto Vale passa aqui. A primeira foi em outubro de 2022.